A forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta porque vai acabar, porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar o dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, fica aqui. A gente vai falar uma coisa para você. Sabe o que eu estou sabendo agora? É, candidatos. Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram e disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho, você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio, você sabe que a aeronave que eu não tinha... Uai, seu app de vídeos curtos.